Música Amado irmão e irmã, paz e bem, estamos iniciando mais um toque de fé, grato pela sua companhia. E hoje eu quero falar um pouco sobre o temor a Deus. A experiência constante de nossa fé nos abre novos horizontes e dá um novo jeito de nos relacionar com Deus. Um modo novo de nos dirigir ao Criador, de estar diante Dele, de sentir Sua presença. Quando me deparo com essas descobertas, procuro observar como o povo vivencia certas realidades da fé. Esse trabalho é muito interessante e tem me feito muito bem, pois analisando as comunidades por onde ando, sou confrontado com meus próprios conceitos, levado a questionar certos valores e até mesmo certas atitudes minhas diante dos outros e também diante do sagrado. Tem despertado minha atenção ultimamente a maneira como o povo cristão, de um modo geral, interpreta o temor a Deus. Geralmente associa-se a expressão com o ter medo, pois entende Deus como um pai castigador, em constante vigília, observando, sempre pronto a punir qualquer falta cometida por nós. Daí o temor se mistura com o terror. Porém é preciso mostrar uma face mais misericordiosa de Deus, buscando e permitindo uma experiência concreta do divino na vida. Penso que a religião tem como um dos papéis principais aliviar os fiéis de certos fardos impostos por uma catequese mal realizada. Fardos pesadíssimos que tornam a vivência ainda mais dura. E como se já não bastasse o peso carregado nos embates da vida, na luta pela sobrevivência diária, e é na descoberta gradual da face amorosa de Deus que nós vamos suavizando nossa existência e a religião vai se tornando algo positivo e essencial a nós. No entanto, às vezes, nos embaralhamos no momento de transmitir certos conceitos de Deus. Corremos o risco de dificultar muito o discurso, tirando a clareza da mensagem que tanto bem poderia fazer aos nossos irmãos. Jesus se fez homem e habitou em nosso meio. O entendimento das realidades celestes deve passar pelo entendimento das realidades humanas. O verbo foi humanizado para divinizar nossa comunicação com o sagrado. Nosso discurso não parte do céu, mas de nossa vivência. E é refletindo sobre as nossas experiências na Terra que entenderemos as realidades celestes. Assim acontece com o temor a Deus. Neste caso, foi um gesto de minha mãe que me ensinou o significado dessa expressão. Vejam, na minha juventude, gostava muito de frequentar os bairros em minha cidade, a querida São Francisco do Glória. Lá é um lugar pequeno, onde não se tinha muita coisa para fazer, mas os bairros eram os melhores da região. Ficavam animadíssimos. Vinha pessoas de todo canto. Meus pais nunca se incomodaram com minha presença nesses eventos. Confiavam em mim. Eu voltava desses bairros por volta de três ou quatro horas da madrugada. E quando parava o carro em frente à minha casa, a porta da sala se abria, como que obedecendo a um controle remoto. A luz se acendia e na escuridão, dissipada pela claridade, aparecia uma figura bem conhecida por mim. Era minha mãe. Acordada até aquela hora. Cabelo meio despenteado, rosto inchado, sorriso tímido no meio de uma expressão de alívio ao ver o filho que estava chegando. Perguntava como foi a festa e se eu queria algo para comer. Tinha o maior prazer em ir para a cozinha preparar algo para mim naquela hora da noite. Nunca se queixou, nem nunca me repreendeu. Se eu estivesse lanchado na rua, ela me dava um beijo, me abençoava e ia dormir. Jamais me esqueço dessa cena que tantas vezes se repetiu em minha vida. Por isso, eu nunca cheguei embriagado e nem alterado em casa. Tinha temor. Note que esse temor não tem nada a ver com medo. Esse temor tem relação com amor. Ter amor é diferente de ter medo. Não queria ser motivo de desgosto e nem tampouco magoar alguém que me amava tanto. E só porque passei pela experiência de ser amado, é que pude dar uma resposta amorosa de obediência. Gente, com Deus, isso é a mesma coisa. Devemos procurar nos afastar das ocasiões que nos levam a pecar. Não por medo de ser castigado por ele, mas porque experienciamos um amor tão grande que seria injustiça de nossa parte não o reconhecer e não nos deixar modificar por esse amor. Isso é o que experimento como temor a Deus. Até porque, caso venha me afastar dele, eu sei que como pai misericordioso, ele estará de braços abertos esperando meu retorno. Como escreve São Pedro, Crisólogo, em um de seus sermões, Deus deseja ser mais amado do que temido, porque quer ser mais pai do que Senhor. Essa lição eu aprendi com minha mãe. É a teologia da vida. Essa mulher que nunca se sentou num banco de uma faculdade de teologia, mas tanto me ensinou e tantas vezes se mostra como a concretização do amor de Deus em minha existência. E você? O que a vida tem te ensinado de Deus? Ficamos por aqui então hoje. Quer nos ajudar a fazer esse programa? É fácil. Se você assiste o Toque de Fé pelas redes sociais da UNEC TV, basta colocar nos comentários do vídeo as suas impressões, suas perguntas ou as sugestões de tema do programa. Comenta lá. Grato pela sua companhia de sempre, que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre cada um de vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Música 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 Música